e agora vamos observar a oportunidade do pep 2.0 principalmente que é o que ganhou a boca do povo aí né mas parece que aquela oportunidade tá um pouco na baixa então é uma oportunidade que tá cansando né naquele momento de alta assim poderia ser a oportunidade se a baile se realizasse uma publicação em relação porque a baile se vê aqui diz quais turmas repare que aqui tá purificado quantitativo né quais o que você está pensando nesse final de semana então é quais deles aí pode ser mais de um quase apareceu por aí tudo mais para seu foco por ali porém aqui para baixo já começa a aparecer bloc perdão pep 2 né o pep 2.0 aqui um clone de dogecoin pep 2 né pep 12 então tem muita gente aí só de olho no pep 2 pep 2 então uma coisa que devemos ficar de olho que eu não tô dizendo que vai ser listado nem nada mas sim é uma chance do pep 2 se manifestar aí para tentar né pegar o máximo máximo de hype em cima disso bom até que tem um espírito legal aí rolando aí né aquela sensação que a galera tá de olho pep 2 para lá pep 2 para cá mas e aí será mesmo que é possível disso acontecer até o próximo vídeo